A ponte não é de concreto, a ponte não é de cimento, a ponte é onde vai o meu pensamento. Já atravessamos aqui várias vezes, é muito legal aqui. Sempre fica atento pra tirar foto e tal. É o clima, me lembra a primeira vez que a gente veio pela Ilha do Mel, passa por aqui. A gente ainda foi em 2000 e... 2001, quase. Foi 2001. A gente foi pra Ilha do Mel. E também me lembra sempre essa época. Pode ser que o amor esteja. Pode ser que o amor chegue num raio de sol. Chegue e de repente apareça a sua frente. Pode ser que o amor nasça num belo sorriso. No humilde gesto, em voz alta eu peço. Pode ser que o amor esteja. Música Bem característico. Molepo. 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 É um cara que tem um oito fazendo. Cade louco. Não sei. É um som muito grande. Uuuu. 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 Eu tava tão despreocupado. Uuuu. Uuuu. Não esperava mais acontecer. Uuuu. Uuuu. Eu sem querer posso ir pra outra mas ele tá com uma alguma... Uuuu. Uuuu. A escala oriental, a escala oriental. Uuuu. 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 Paraconde. Uuuu. Paraconde. Paracunde, Paracunde, Paracunde Paracunde, Paracunde Paracunde, Paracunde 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 Paracunde